Sexta-feira, 2 de dezembro, e é dia do quê? Além do jogo do Brasil, dia de pintar casa, né? Você vai ver, tá uma bagunça aqui com coisa puxada, uma parede agora pintada amarelinha, uma bagunça aqui pra esse lado, mais bagunça pra todo esse lado. Mas agora a gente vai fazer o quê? Jantar e experimentar a cervejinha nova que a gente pegou semana passada. Aproveitamos, pelo menos, promoção de cervejas no Carrefour em Campinas. A única coisa que a gente comprou na Black Friday, né? É, e o que que tava em preço legal foi essa Baden Baden de pêssego. Nossa, até falar pêssego, eu lembro de uma música que tinha na década de 90, né? Paz, lembro. Nossa, já tá com um bolinho, né? Esquadro, muito bizarro. Mas vamos ver, como é de trigo, peguei um copinho da Paulaner, vamos colocar pra ver se ela tem muito sedimento, vamos ver se ela é clarinha, se ela é mais opaca. Vira um pouquinho o copo? Sim. Vamos, nossa cervejinha. A gente já, a gente gosta dessas Baden Baden, a gente já pegou, a gente pega Pilsen, a gente pega IPA, a gente pega de, acho que é de trigo, né? Com coentro e laranja, que tem gosto de Fanta. E tem mais uma. Não são essas três, né? Tem uma outra com sabor que a gente pega. É, eu até lembro, peraí, só pra... Ali, ó. A Vitibir, a Cristal, é a Vitibir que é coentro e laranja, a Cristal que é a Pilsen, a IPA com maracujá e agora a de trigo, né? Você vê, né? Coisa que não pode faltar na dispensa. Cerveja, aí desce aqui um pouquinho mais. Rosquinha. Tem mais cerveja aqui, tem umas Porter. Comida de gato caindo. Essas outras cervejas vão ficar pra outro dia. Vamos voltar pra outra. Já dá pra ver que ela espuma bastante. Não sei, espera aí um pouquinho. Tem que... Ela deve ter sedimento. Tá. Vamos lá. Faça isso nas cervejas de trigo, né? Use um copo, coloque ela inteira e dê uma agitada pra sedimento que tem nela sair. Deixa eu tomar um pouquinho dessa espuma só pra caber. Só pra caber, só pra eu não precisar tomar espuma. Vamos lá. Ah, não turvou mais que o normal, não. Um pouquinho, olha. É, tá descendo. No vídeo vai dar pra ver. Então, experimente, Lorena. Com espuma. Você não quer dar mais uma gola? Dá pra tirar um pouco mais de espuma. Então vai vendo o que que traz de informação aí. Vamos... Vou sentir o aroma. Um brinde. A nossa baden-baden de pêssego no copo de paulâner. E vamos experimentar. Experimente. Você quer que eu já te conte o que que eu normalmente acompanha? Ou você quer dar suas impressões primeiro? Pra mim acompanha soja, legumes, beterraba, acompanha muito bem. Olha, aqui a sugestão é queijo brie. Ah, mas também o que que não cairia bem, né? Peixes e frutos do mar, ceviches. Frutos do mar, tipo camarões. É, ceviches. Ó, saladas em geral e salmão grelhado na manteiga. Olha, eu acho que a gente podia fazer uma refeição com tudo isso, que ia ficar muito bom, né? Então se eu... É, eu tenho o meu e-mail, né? Macrofotografia, arroba gmail, meu pix. Se alguém quiser fazer um pix pra mim, pra eu financiar o salmão, fica à vontade. Sim. Vou provar agora. Experimenta. Não vou falar nada ainda. O cheiro é de cerveja, não senti nenhum aroma diferente. Mas o sabor é... Ele parece mais, sei lá, um espumantezinho, o gosto de pêssego é bem acentuado. Sim, o que eu achei. É, mas o gosto... Parece, sei lá, uma ice da vida, né? Um ice da cerveja. Refrigerante. Gostei. A Baden-Baden tá caprichando nessas cervejas com o gosto de refrigerante. Tem a Vitibird com entre laranja, que lembra a Fanta. E essa realmente, lembra-se isso. Essas ice, essas Smirnoff ice da vida, alguma com sabor de pêssego. Eu gostei. Não, é gostoso. É refrescante, levinho. Qual a porcentagem de álcool, fala? Deve ser... Aqui, 4.9. É, uma cerveja levinha. É, ela fala que o corpo, ela classifica em 2, 4, são 6 no máximo, né? Uhum. Corpo 4, malte 3 e amargor 2. Realmente é bem suave. Não tem nada de amargo, é super suave. Muito gostosa. Eu gostei. Pra calor, né? Sim. Ela é bem... Uma cerveja de trigo, pra mim, já combina. Cerveja de trigo, pra mim, já combina com o calor. E essa aí combina mais ainda. Pode ficar falando aí. Pra quem curte uma cervejinha suave, mais docinha. E que o... Nessa, realmente, o pêssego sobressai. Sobressai. Não é aquelas que eles colocam, que tem sei lá o quê, que só... Você não consegue nem imaginar aquilo. Mas é isso. Gostou? Gostei. Eu super tomaria... Ainda bem que a gente pegou mais. A gente pegou mais uma. A gente pegou duas só. Ah, mas na próxima a gente já sabe que é boa. Próxima promoção? Eu gostei. Eu gostei. Aprovadíssimo. Gostosa. Aprovada também, a gente vai comprar mais. Mesmo tendo gostinho de refrigerante, é levinha, gostosa. Uma cerveja suave. Suave. É isso aí. Se inscreva no canal, deixa sua curtida, faz um pixie, é isso aí. E vamos... Ah, eu já tava roubando a soja. É. E gatos. Sempre tem que mostrar gatos, ó. No meio do caos. Tem gato na bagunça, na pia. Gato na cadeira que tá ali atrás. Gatos comendo lá no fundo. Gato aqui no chão. É, Iana. Essa é, Iana. E por aí vai ter mais gatos. E mais bagunça. Mais bagunça. Caos da casa hoje. É isso aí. Se inscreva. Se gostou da cerveja, deixa os comentários. Se não gostou, deixa os comentários também. E é isso aí. Vamos comer agora que eu tô com fome.